Olá outra vez, hoje vou-vos mostrar algo muito fixe que me foi enviado pelos meus amigos da loja Bipfunks. É esta caixinha aqui. O que é que esta caixa contém? Uma carcaça azul transparente, que é uma das minhas cores favoritas, para substituir pela carcaça original da minha Dreamcast. Portanto vai ser daqui um projeto de desmontar e remontar o interior da minha Dreamcast para dentro desta carcaça. Eventualmente acho que vou querer colocar aqui um GD-ROM para poder ler os jogos num cartãozinho SD. Vou então mudar a câmarazita para vocês verem então aqui o processo. Ora então para começar vamos ver então o que é que vem aqui dentro desta caixinha. Cá está, uma carcaça azul transparente para a Dreamcast. Depois tenho que retirar aqui o logo para o cá colocar, mas de resto parece-me ser um trabalho relativamente simples. Portanto vamos aqui começar a desmontar isto. o que é que vem aqui dentro da minha Dreamcast. E depois deste processo, aqui está uma Dreamcast funcional, azul transparente, lindíssima. Daqui a nada já vamos ver então como é que ela está a funcionar. De estar lá aqui também com o cabo HDMI que me foi fornecido pela Bitfunks, mais uma vez. Eles têm sido ótimos parceiros e têm acessórios espetaculares para vários dos fins que envolvem jogar retro gaming com melhor qualidade na nossa era moderna. Vamos então a isso. Malte, e para confirmarmos que a Dreamcast está de facto a funcionar, ela está aqui ligada e eu vou sincronizar aqui ao gameplay que vou começar a gravar. Aqui temos o Suzuki All-Star Racing, é um jogo conhecido como Headline Racer, produzido pela Great Tyrion, que é conhecida pela série Burnout. Vamos aqui então fazer uma single race, só para comprovarmos o quanto esta console ainda é maravilhosa e os gráficos estão assim nítidos e espetaculares, porque mais uma vez estou a usar também o adaptador HDMI da Dreamcast, também fornecido pela marca Bitfunks e não se esqueçam, vou deixar o link lá em baixo para vocês poderem comprar o vosso, se quiserem. Eu ainda estou bastante surpreendido com os gráficos que eu estou, óbvio que o portador hoje em dia é rudimentado. Para não se esqueçam que a concorrência desta console e destes era tudo na altura eram as consolas 32-bits da Sony, Playstation 1 e a Nintendo 64. Pelo que os efeitos de sombra, a draw distance, a qualidade das texturas, tudo isto era possível na altura em bons computadores equipados com placas gráficas. Os guardadores da equipe ainda estão fantásticos e muitos dos jogos, as vestes ao poder para a Dreamcast, estão bastante à frente dos funcionários. E se deram de risa ao mesmo. A probabilidade também está muito boa. Há de quem faça do ponto de volar. Lembra um bocadinho, até porque tenho poucas comparações, guardando um bocadinho os primeiros jogos da série Motorracer. Vale para você! Seja com vocês aí... Eu vou passar 2, para o primeiro lugar. Ai, eu quero fazer o melhor lugar de passar. E a função é um bocadinho, o outro passo. E notas que a Caipirinha já tem notado prática, mas isto foi consequente de a ter introduzido com o primeiro Pernambuco. Muito bem, um grande fiel museu mirar. Entretanto, vou também dar uso a este adaptador de cartões SD que nós colocamos na porta serial da consola, na parte de trás, e que nos permite então colocar ROMs em formato ISO dentro de um cartãozinho SD, para nós podermos correr vários jogos sem temos que gravar CDs. Tenho um vídeo a falar sobre este dispositivo e sobre o sistema operativo DreamShell, vou colocar ali em cima neste momento para depois se vocês quiserem ver. Ora, aqui temos então o interface do DreamShell, vamos aqui ao ISO Loader, onde temos aqui uma listazinha de jogos, que jogo é que nós podemos então aqui experimentar. Vamos aqui para o Sonic Adventure 2. Com este SD Loader, infelizmente alguns jogos têm um bocadinho de slowdowns e às vezes até uns problemas com a música. Com este cartão, com este leitor de cartões SD, infelizmente o botão, com alguns jogos, alguns problemas com a música que não tem a pena, mas é algo que não é muito barato. Só que não me esqueça de ver com o jogo, e como é que o jogo, talvez eu deixe. Um momento mais rápido que o jogo, talvez também já permaneça. Muita música era a voz de manutenção. Clique da música. Tchau. Uma das coisas que eu acho que não me ameceu muito bem foi o fato de não querem-nos um segundo analógico para controlarmos a câmera e os jogos de plataforma que este jogo e a ação da terceira pessoa sofrem com isso. Mais uma vez quero agradecer a HabitFungs por todo o apoio, por fornecer este material espetacular. Agora tenho uma consola personalizada montada por mim. Estou a olhar para ela e já estou a pensar na consola definitiva para ter aqui em breve, talvez com o GD-ROM, também providenciado pela HabitFungs, eles têm lá na página deles, que eu sugiro muito que vocês visitem, vão lá encontrar coisas de certeza que vão ser do vosso agrado e material também de qualidade. Não se esqueçam de fazer like, não se esqueçam de subscrever e nos seguir nas outras páginas das redes sociais. E muito obrigado aos patronos pelo apoio que continuam a dar e a toda a gente que assistiu este vídeo e que continua a apoiar este projeto. Até à próxima pessoal, sejam vocês mesmos, sejam felizes e um grande abraço. Tchau!